Música Os últimos dois anos têm sido difíceis e atípicos para a indústria de aviação mundial e Cabo Verde não foge à regra. Considera o Sindicato Nacional dos Pilotos de Aviação Civil, que inicia o novo ciclo, está expectante apesar dos problemas que afetam o setor. Tendo em conta a necessidade de garantir a mobilidade de pessoas, aumentar o fluxo de turismo, Cabo Verde deve investir nos transportes aéreos para atingir as metas de crescimento e aumentar as receitas e as divisas do Banco de Cabo Verde. É de realizar que as tripulações a cada voo servem Cabo Verde, cumprindo missões que lhe são dadas e também como embaixadores do Encanto e da Morabese, que é esse país. A direção promete reunir com o governo e a administração da Transportadora Aérea Nacional para juntos encontrarem as soluções para os atuais desafios. Para a resolução do problema da falta de financiamentos e principalmente a falta de aviões, porque para os pilotos o mais importante é estar sentado a bordo dos aviões, fazendo o que nós somos preparados e treinados para fazer. Iniciaremos os trabalhos amanhã. A partir da manhã entraremos em contato, quer com a administração da empresa, quer com os acionistas, para encontrarmos uma boa saída, porque a situação como está não deve continuar. E conseguir melhores condições de trabalho também são os objetivos dos profissionais. Estamos juntos nessa caminhada de luta pela nossa dignificação profissional. Tem sido uma caminhada árdua e não mais podemos caminhar de forma isolada e individual, pois nossa força como trabalhadores é a força da solidariedade, do apoio mútuo e a força da nossa união para um SNPAC mais forte e mais unido. Queremos contar convosco e vocês podem contar connosco. É por uma maior dignificação da classe que nós estamos aqui. O Sindicato Nacional dos Pilotos de Aviação Civil tem neste momento 33 pilotos filiados e destes uma pequena porcentagem é que está a laborar. Música Música